Eu vou dar um tempo, vou dar um tempo pra me recuperar Só eu sei do meu tormento Já neurei de tanto desamor Vou desconectar É que a minha bateria acabou Sem paciência pra esse mundo impostor Dessa força são de likes que alimentam a falsidade Eu prefiro ficar off, meu amor Vou sair por esse mundo, respirar Se você vier comigo, vai declarar Com os dedos no meu corpo, nos buracos muito loucos Mas se você não quiser, o que vai ser? Só uma selfie pra você Do espelho Do banheiro Faço uma selfie pra você Do espelho Do espelho Do banheiro Faço uma selfie pra você Oh, 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 oh Vou dar um tempo pra me recuperar Só eu sei do meu tormento Já neurei de tanto desamor, vou desconectar É que a minha bateria acabou Sem paciência, preço imune, impostor Nessa força são de lágrimas que alimentam a falsidade Eu prefiro ficar off, meu amor Vou sair por esse mundo, respirar Se você vier comigo, vai teclar Com os dedos no meu corpo, nos buracos muito loucos Mas se você não quiser, o que vai ter? É só uma selfie pra você